Música Olá, está começando mais um programa A Igreja em Destaque, aqui pela TV SB Notícias e como você sabe, o nosso programa apresenta para você notícias, os destaques da Igreja Católica aqui da nossa cidade, da nossa região, Diocese de Piracicaba e eu convido você, antes de mais nada, a curtir o nosso vídeo a ativar o sininho, se inscrever no nosso canal primeiramente, também ativar o sininho, para você ficar por dentro de todo o conteúdo que o SB Notícias apresenta para você no programa de hoje, eu vou conversar com a Margarete Rodrigues ela que é bem conhecida aqui na nossa cidade, atuando na RCC na evangelização, principalmente dos jovens é o nosso bate-papo do nosso programa de hoje confira agora os eventos das paróquias aqui da nossa cidade nesse sábado tem show com o Diego Fernandes lá na Casa de Maria, que fica na Rua Mopoca, número 510 no Planalto do Sol 2 ingresso custa R$ 5,00 informações pelo telefone 3628-2202 a paróquia São Paulo Apóstolo promove o curso de cuidador de idosos as inscrições vão até o dia 31 de julho o início do curso será no dia 7 de agosto o telefone para informações é o 3629-1527 a paróquia São José promove uma ação entre amigos que corre no dia 11 de agosto de um kit de churrasco adesões pelo valor de R$ 10,00 e agora você fica com um bate-papo bem legal que eu tive com a Margarete Rodrigues confira a nossa convidada de hoje é a Margarete Rodrigues também conhecida como Margot por todos nós aqui por muita gente conhecida aqui de Santa Bárbara do Oeste muito atuante na renovação carismática nos grupos de oração, nos eventos seja bem-vinda aqui no nosso canal na TVSB Notícias Margot obrigada Rafa, eu que agradeço e quero parabenizar que eu tenho acompanhado muito bom e eu acredito que toda Santa Bárbara e região está ganhando muito com esse programa obrigado, a gente agradece conta pra gente Margot desse seu trabalho dos trabalhos que você já desenvolveu dentro da evangelização foram muitos né o que você cita de trabalhos que você já desenvolveu ao longo da sua vida para a evangelização Bom, eu comecei desde muito pequena a minha família já é dentro da igreja nós somos a igreja católica e foi catequese, teatro alguns musicais, jogos um monte de coisa aí quando você vai crescendo aí você vai vendo assim você vai criando seus parâmetros e aí você vai percebendo o seu chamado que você tem um chamado tem um praquê de você estar dentro dessa igreja ou desse local que você está participando então atualmente eu tenho trabalhado mais com jovens na parte de evangelização mesmo então com jovens você tem que trabalhar o que? você trabalha o teatro que é coisa que eles gostam você trabalha dinâmica e a evangelização está inserida em tudo isso é um contexto todo um contexto eu vejo que não é ai, marcou muito inteligente não, Deus trabalha em mim eu deixo ele trabalhar e flui aí vai né então assim hoje eu estou na catequese com adultos e a catequese adultos trabalha toda a realidade todos os sacramentos eu participo na paróquia Santa Bárbara que eu acabei esquecendo de falar então catequese adultos sacramentos com os jovens eu estou todo sábado à noite um grupo resgatado pela misericórdia que é um grupo de oração que acontece na Matriz Santa Bárbara na Sala 5 aliás vocês estão convidados todo sábado no Bate Local Sala 5 Matriz Santa Bárbara não esqueça então a gente faz o nosso grupo de oração a gente cria vínculos tem amizade sábado passado teve o bolo do Tiaguinho que fez aniversário sábado retrasado teve o da Eveline então se eu estiver um pouquinho acima do peso é questão dos aniversários é por isso e na renovação carismática católica renovação carismática católica também trabalha todas as áreas todos os ministérios ministério de música ministério que é inserido no ministério de artes a pregação eu sou pregadora então participo do ministério da pregação também nós temos as atividades para jovens que são os jovens evangelizando os jovens temos os casais que é o ministério do casal então são várias frentes não dá para você ficar parado e falar assim não tem o que eu fazer tem muita coisa para fazer cada um dentro do seu dom do seu ministério do seu chamado legal e muito tempo você seu chamado tem bastante focado os jovens como que foi isso? como é que você percebeu que o seu foco acabava indo apesar de outros trabalhos também acabava indo para a questão dos jovens então foi uma descoberta meio que é assim todo lugar que eu ia atraía jovens aí um tempo eu comecei a me questionar eu falei já estou em uma certa idade vou mudar aí eu conversei na época era o padre Marcelo eu lembro que eu cheguei para ele e falei padre eu quero mudar meu foco eu quero trabalhar com outras realidades não só com jovens porque fica assim muito jovem jovem, jovem as pessoas vão começar viu o que essa mulher está fazendo trabalhando com jovens aí ele falou assim vai começar a catequese com adulto trabalha todas as realidades de sacramento normalmente a pessoa mais velha então você começa a trabalhar lá e eu fui foi um desafio novo é catequese com adulto que vinha só da renovação tinha várias coisas e quando eu cheguei lá o que tinha o mais velho tinha 23 anos só que eu achava que era normal aí fui nós ficamos juntos um ano aí quando encerrou eu fui conversar com o padre agradecer a experiência foi uma troca mas foi uma experiência tinha jovem mas foi uma experiência aí ele falou para mim Margot deixa eu só falar uma coisa para você isso não acontece normalmente é acima de 25 anos anos que vem quando você veio trabalhar vieram jovens então tá bom para você? aí eu ficarei assim ele falou é o teu chamado é o teu chamado eu aceito não importa se as pessoas não vão entender o importante é que Deus lhe chama para isso e você está correspondendo então foi muito forte isso para mim até uma confirmação foi uma confirmação e eu não questionei mais que vem os jovens vamos trabalhar com esse povo é muito bom é gratificante né e eu vejo assim que como que você sabe se você tem esse chamado tem esse dom eu vejo assim que conforme você vai falar com eles eles correspondem aquilo que você está conversando é se abre para você não importa onde você está às vezes estou falando de evangelização mas às vezes você está num banco aí vem um jovem senta do teu lado e puxa assunto com você você está num ônus vem um jovem senta do seu lado puxa assunto com você então para que eu estou aqui né senhor o que o senhor quer de mim aí você trabalha dessa forma é muito bom que legal dentro desse chamado ainda da questão dos jovens dentro da toda a experiência que você teve até hoje o que você percebeu que mudou algumas dificuldades algumas coisas melhoraram da questão da dificuldade da evangelização do jovem do jovem o que eu acredito que melhorou muito é quando você para e pensa assim olha eu preciso estar inserida nesse mundo saber o que eles estão passando o que eles estão sofrendo o que eles estão precisando para que eu possa auxiliá-los né e o que ajudou muito as pessoas falam ah porque a internet porque mas isso ajuda muito você se aproxima demais da pessoa e você consegue conversar com eles por exemplo antigamente eu falo antigamente porque eu já tenho mais 50 anos para eu saber como a pessoa estava se a pessoa não tinha telefone eu tinha que ir na casa dela e às vezes a gente ia tipo 11 horas da noite né às vezes a pessoa chegava em casa duas horas da manhã né então não é um convencional agora hoje em dia você tem o whatsapp aliás hoje eu tenho o whatsapp por causa do jovem e sozinhos não tem o whatsapp né quer dizer parece tipo assim você não é do mundo né você não existe né então aí eu tenho o whatsapp então você deixa lá ligado a pessoa está com algum problema liga para você não importa o horário né e você consegue conversar com ela lá então você está usando a tecnologia a favor do próximo facebook e outras coisas né instagram tudo a favor do próximo então eu vejo que hoje melhorou bastante porque você acaba se aproximando sabendo usar você acaba se aproximando auxiliando entrando no contexto deles que não dá para você auxiliar alguém sem entrar no contexto dela então todas essas coisas que eu costumo fazer é para me aproximar desses jovens ou adolescentes entrar no contexto deles e auxiliar auxiliar se aproximar da família a entender sua profissão a entender sua chamada então é um todo né não é só a parte espiritual para você estar bem o seu espiritual tem que estar bem o seu emocional tem que estar bem e sua atividade você tem que estar bem com você mesmo não é então você acaba ajudando a trabalhar em tudo isso e tem a contrapartida eles também nos auxiliam muito né gente quantas coisas eu aprendi com esses jovens a amar a entender o outro a perceber que o jovem é sensível a perceber que eles existem e que eles estão aqui esperando alguma coisa que eles não estão aqui no mundo assim tipo se der amanhã eu faço se der amanhã eu não espero nada amanhã pelo contrário o jovem luta ele é um lutador ele tem ideia ele tem desafio ele quer algo melhor né é aquela coisa assim a copa não acabou pra eles porque a copa da virada a copa da humanidade a copa do sentimento a copa do eu existo a copa do eu posso ajudar está inserida nesse coração e nós adultos precisamos aprender com eles isso sabe criar desafio ir lá buscar a esperança né a esperança do nosso mundo são eles e é por isso isso que você falou né adentrar a realidade dele não olhar como alguém ou talvez um nível diferente né mas você se aliar a ele entender adentrar na realidade dele de tudo que ele é de tudo que ele faz pra entender assim você conseguir evangelizar exatamente exatamente e aí entender essa contrapartida né adianta você por exemplo ah eu estou trabalhando com jovem tenho esse chamado ah mas aí eu vou ver você como você tem um whatsapp não tem você tem facebook não tem né então você tem que saber saber trabalhar fica um pouco fora né e outra coisa tem coisa que eu não sei fazer né mas eu sei quem sabe entendeu aí você consegue eu não consigo mas eu sei que eles sabem quantas coisas eles me ajudam na parte da informática da comunicação de como você estar melhor até maquiagem você aprende tudo com eles pouco de tudo todas as áreas pouco de tudo chapinha tudo você aprende com eles não é importante é uma troca né ah que legal é interessante conhecer tudo isso e da sua experiência também Margot até o ano passado você estava na coordenação da renovação né sim e como é que você vê hoje a nossa cidade por exemplo de Santa Bárbara né no sentido de dos grupos de oração do sentido da evangelização de um modo geral não só dos jovens né como é que está você observa que isso tem melhorado tem crescido tem diminuído tem crescido graças a Deus né hoje quem está à frente da renovação é o Ricardo ele é um jovem ainda o Ricardo é casado tem dois filhos né casado com a Bruna eles devem ter aí por volta dos seus 30 anos de 27 a 30 anos então são jovens ainda com vários desafios pela frente e responsável pela renovação carismática católica durante muito tempo ela foi à frente do Ministério da Criança e com muita vontade de evangelizar né e o Leandro também um jovem casal à frente também do Ministério do Casal no Ministério da Família então como que eu vejo essa realidade da renovação carismática católica inserida na nossa igreja católica é a sede da evangelização da integração da humanidade de formar pessoas para trabalhar com família trabalhar com tudo que é família né jovem família criança família casados é família idosos são família né e tem muitas formações Santa Bárbara tá com muita formação quem quiser eu quero formação de música tem Santa Bárbara Lúcio está à frente normalmente acontece na capela da paróquia São Sebastião intercessores que pessoas que oram pelas pessoas dia 27 agora nós vamos ter formação para os intercessores para a família né e cuida dessas pessoas não é só formar você tem que cuidar né eu discuti com meu marido né eu tenho uma pessoa que vai falar comigo que vai orar comigo vai ver como esse casal pode estar acertando aí os ponteiros então é o cuidado dessas pessoas o cuidado com as crianças o que é bom para assistir o que não é tão bom o que essas crianças estão vivendo na escola como ela está chegando as coisas e consequências para ela então um crescimento né e aí todas as paróquias de Santa Bárbara graças a Deus tem um grupo de oração pessoas que estão ali para louvar o Senhor para acolher os irmãos né e para auxiliá-los também então é uma evangelização unida com a humanização né eu vou acolher essa pessoa saber o que eu posso fazer para ela vou estar orando com ela e por ela isso é muito importante né e lendo a palavra do Senhor que é o nosso foco maior que é o evangelho de Cristo e em prática eu vou ter a teoria mas eu também vou ter a prática e a prática Rafael você só consegue exercê-la com os irmãos né cada um tem o seu dom e esses dons tem que dar a serviço para o próximo então dentro de um grupo de oração que é uma célula né de Jesus Cristo né deixou no mundo para que a gente possa exercitar isso então a gente fica mais humano sabe você sabe que você tem erro então se você tem erro o outro também pode ter aí como que nós vamos conseguir conviver junto eu com o meu jeito você com o teu mas vamos conviver juntos vamos fazer um mundo melhor para as pessoas né e auxiliar a igreja porque a gente não está lá assim para aí vamos fazer nosso oba-oba vamos louvar vamos agradecer isso é muito maravilhoso e a igreja está ali do lado não nós estamos a serviço da igreja isso que é o mais lindo de estar a serviço da igreja então sacerdote o que o senhor precisa de mim né ou com outra pastoral o que você precisa de mim que eu posso ser útil para você né e por falar nisso a semana que vem começa o Fórum Carismático Santa Bárbara que vai ser também na Jardim Europa na Paroca São Sebastião sempre confundo o nome né Paroca São Sebastião então na segunda-feira nós vamos ter o Moisés Rocha vai estar pregando para nós na terça e na quarta o Charles que vem de Minas e na quinta-feira a Santa Missa com o Padre Pedro que é uma bênção de sacerdote né que assumiu recentemente essa paróquia então assim coisas para fazer bastante crescimento bastante essas pessoas que vêm elas vêm para somar que elas vão trazer experiência nova vão trazer um novo ardor né quando você está todo mundo junto todos os grupos vão estar lá na semana que vem então todos nós juntos recebendo essa graça bebendo dessa bênção o que vai acontecer com a gente a gente vai ficar é querendo sair evangelizar querendo sair amar querendo sair abençoar as pessoas então vai ser bom para todos nós e para Santa Bárbara muito mais então é um crescimento com certeza com certeza e você está sempre presente também né a gente estava falando que você atuou até o ano passado na coordenação mas você atua muito presente né dentro dos eventos dentro do do que a a RCC também realiza né tem mais eventos que a gente tem realizado vai ó então semana que vem de 16 vou convidar de 16 a 19 de julho encontro marcado renovação carismática católica lá na paróquia do Jardim Europa 19 e 30 segunda Moisés Rocha terça e quarta nós teremos o Charles e na quinta Santa Miss um encerramento de fogo com o padre Pedro 21 e 22 congresso diocesano em Piracicaba vai ser lá no engenho central toda a renovação carismática da diocese todas as cidades vão estar juntos lá então vai ser é um momento de grande graça né não dá pra ficar fora porque quem fica fora perde tem que entrar tem que aproveitar essas oportunidades tem que aproveitar e a gente está presente por quê? porque um ajuda o outro é uma coisa boa quando eu descobri isso eu descobri muito jovem tinha 13 anos falei gente isso aqui é bom demais uma vez perguntaram pra mim você gosta de carnaval? eu falei eu amo amo carnaval amo samba é tá na raça né mas quando eu descobri essa coisa da renovação carismática católica esses retiros espirituais essa coisa de grupo de oração essa alegria constante falei olha aí eu troco um carnavalzinho viu porque é muito bom estar aqui dentro é muito bom né e sem vontade assim nenhuma de dizer assim nossa que fanatismo não porque fanatismo não é de Deus mas a graça é de Deus né então aquilo que você recebeu de graça porque eu recebo de graça todo esse empenho todo esse ardor eu dou de graça entendeu então é isso que eu aprendi com o Senhor Jesus é isso que eu quero passar pros meus irmãos que legal porque é isso que a gente se coloca a serviço né mas o quanto que você poderia citar programas e mais programas aqui do quanto você recebeu com certeza quanto você aprendeu quanto você viveu quanto isso te fez bem né exato Rafael e assim ó eu falo assim eu tenho você como um irmão mesmo você me ajudou muitas vezes né pra quem não sabe o Rafael muito bom teclado violão é então quantas vezes você me ajudou né e se não fosse essa caminhada eu não te conhecia pra mim é uma graça conhecer você né e assim tantos outros irmãos e pessoas assim que são amigos mesmo você sabe que você vai poder contar com aquela pessoa e se eu não tivesse nesse meio se eu não tivesse nessa vida quantas pessoas preciosas eu não conheceria né então sou muito grato a Deus por todas por todos todos mesmo né sem exceção né e eu peço sempre a Deus assim a graça do dia que eu for pra que ele esteja comigo que o meu último momento eu quero ser com ele também sabe porque nós estamos aqui nesse mundo nós estamos de passagem né é uma é uma graça cada dia nós vamos viver numa graça cada dia uma conquista cada dia mas o nosso caminho a nossa caminhada pro céu né então eu falo assim pra ele Senhor a hora que eu estiver entrando no céu o meu último momento aqui na terra eu quero te ver eu quero estar contigo é isso que eu quero né porque é tudo tudo que eu tenho feito tudo que eu tenho passado não é sozinha com ele e ele tem me dado muita coisa coisa assim que você fala assim você olha e fala tudo isso mas Deus está me dando né então assim o que eu vou mais esperar disso eu só quero que o meu último momento eu esteja com ele também porque é gratificante esse é meu sonho amém amém mas bom então eu quero agradecer pela sua presença foi muito legal essa conversa aqui dizer também que eu admiro muito o seu trabalho muita coisa eu aprendi com você na convivência na espiritualidade também então a gente cresce um com o outro né então que Deus continue abençoando os trabalhos que ele for te confiando né daqui pra frente que assim seja também até o final né que eu comecei amém é obrigado por ter vindo tudo de bom que Deus abençoe sempre obrigada Rafael Deus abençoe você a todas as pessoas que estão nos vendo que verão todos os demais programas quero agradecer também o diretor desse programa o Tiago muito obrigado o Tiago muito legal muito legal gostei muito dele tá contratado pra ir no grupo viu Tiago mas Deus abençoe muito obrigada e grandes bênçãos sejam regadas através desse programa que muitas famílias sejam abençoadas com certeza estão sendo muito mais serão obrigada pelo seu sim amém obrigado Deus abençoe amém no nosso próximo vídeo um abraço bom final de semana pra você tchau 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 Legenda Adriana Zanotto